A atriz global Juliana Pais processa a empresa e pede indenização com valor impressionante. Juliana Pais entrou com um processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por conta de problemas que teve na compra de um tapete. A atriz processa a empresa de espiros por danos materiais e morais por conta de um tapete que ela comprou no valor de R.S. 27.000. A ação será julgada pela Tevara Cível da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo Juliana, além de o tapete ter sido entregue com atraso, ainda veio em cores diferentes das encomendadas e apresentava problemas como manchas e falta de acabamento. Além de requisitar a devolução integral do valor pago, a atriz também pede mais R$ 10.000 por danos morais.